Estando de casa agora, torcendo para que dê tudo certo. É o primeiro passo. E a gente vai encontrando gente nessa estrada, né? Vai criando a Marte. Chegou a hora. Chega aí! Meu nome é Elbirajara. E por acreditar que o Marcelo Wolfrey quer mudar o que está acontecendo aí, que quer fazer uma cidade melhor, é que eu estou indo hoje. Porque eu não tenho motivo nenhum para acreditar em política. Muito menos em política. A não ser esses que querem mudar. É isso, é hora da gente ocupar com a nossa política. Então o lançamento da pré-candidatura é uma largada. Uma largada para uma disputa fundamental. Disputar o sentido da cidade. Disputar em que lugar a gente vai querer viver. Tem muita gente querendo viver num lugar diferente. Porque de lá ele não tem a consciência. E quantas pessoas daqui que são sacaneadas pelo sistema, pelo governante, principalmente, ainda acreditam nele. Eu vejo pessoas de vários grupos que falam não, 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 ele não está certo, ele é correto, ele é correto mesmo. Tem uma conexão aí que é da rede, mas é dos sonhos, é do desejo, é de uma forma de fazer diferente. É isso que me move, a esperança de mudança. É isso que me faz estar... está indo lá, hoje. Eu estou tranquilo, assim. Estou bem tranquilo. porque acho que a gente já vem fazendo muita coisa. Mas sempre dá um frio na barriga um pouquinho antes de chegar a hora. Vamos ver. Esse é o tio que a gente veio aqui para ver. Todo novo? Olha só. Tinha toda envergonhada. Muito bom, moça. Muitíssimo prazer. Prazer grande, viu? Muitíssima boa sorte. Parabéns, é muito linda. Ô, linda. Estou bem, minha amiga? Vou te apresentar. Essa é a Luciana. A cidade que é o debate, os candidatos têm que concordar com isso. Eu estou preparado. Ninguém veio para cá em ônibus pretado. As pessoas vieram com as suas próprias pernas, né? E com a sua consciência, principalmente. Eu saí de São Paulo, onde eu moro, para vir aqui da Tijuca, para dar um abraço para o meu querido amigo Marcelo Freixo. A faca e felicidade para você. Tamo junto. Tu faltou trabalho, né? Faltei. Tô emocionado, tá aqui hoje. Vendo. Ainda tá chegado, ainda tá chegado. A galera vai, vai lotar e vai ficar bonito. Daqui a pouco a gente começa. Aquele que fará renascer a primavera carioca, Marcelo Freixo! Eu sou mulher negra suburbana. Porque nós somos a juventude. Você tem sido um grande companheiro nas grandes causas. Dizer que estamos juntos. O MTST tá com Freixo. Eu acredito em você. Sempre acreditei em Freixo. Toda vez que eu penso em Marcelo... A vitória do povo! A força do universo não te deixará. O lume das estrelas te alumiará. Jonathan! Jonathan! Diego Vieira. Freixo! Jonathan! Freixo! Vamos todos juntos com Marcelo Freixo. Com vocês, Marcelo Freixo! Eles estão preocupados. E eu quero dizer que é bom que fiquem mesmo. O rio da gente é um rio que tem gente. Vamos ganhar as ruas. Vamos ganhar as praças. Vamos ganhar as redes sociais. Nós vamos entrar na Zona Norte. Nós vamos entrar na Zona Oeste. Pra ouvir. E é por isso que esse lugar tá lotado de gente. É por isso que esse lugar foi pequeno. É por isso que tá cheio de gente lá fora. Se não nos chamarem pro debate da televisão, nós vamos pra porta da emissora. Na hora do debate. Nós vamos fazer isso. Vamos dar um recado pra eles. Nós não temos os grandes meios de comunicação. Nós não temos os grandes meios de comunicação. Nossa cidade não é machista. Nossa cidade não é machista. Racista. Fascista. Nem populista. Nem populista. Veja esperança nos olhos de vocês. Veja esperança. A cidade é a nossa. A cidade é a nossa.